Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal e hoje a gente vai falar sobre desencarnia. Não se esqueça de se inscrever ao canal, verificar se o sininho está ativado para você receber todas as atualizações, curtir e compartilhar esse vídeo. Sejam bem-vindos. Hoje falaremos sobre desencarnia, né? Há uma data certa para você morrer, você e eu, na verdade, né? Todos nós? Sim, com certeza há. Antes de reencarnar, a gente define essa data. Normalmente, o próprio espírito, a própria pessoa, depende do nível do espírito. Se ele for inferior, os espíritos do plano superior podem definir por ele. Mas há uma data. Então, por exemplo, você faz a programação no mundo espiritual. Parece até engraçado falar isso, mas é assim mesmo. Então, você se prepara, fala, ah, eu vou fazer isso, fazer aquilo, fazer isso. Os grandes feitos, né? Não os pequenos. Então, isso vai condizer com a tua programação. Obviamente que uma pessoa que tem que fazer um monte de coisa não vai morrer cedo. E nenhuma que faça poucas coisas vai se estender muito ao longo da vida. Então, é claro, podem estender conforme as missões, as provas, as expirações, caso haja necessidade. Sim, os espíritos vão estender caso haja necessidade. Mas, no normal, eles vão seguir a programação. A não ser aquelas mortes que foram causadas pela própria pessoa. Os tipos de suicídio, né? O suicídio direto, que é aquele premeditado, que vale lembrar que é a pior coisa que você pode fazer. A pessoa sofre muito por ter se suicidado. E o suicídio indireto, por exemplo. Fumou muito, desenvolveu câncer de pulmão, desencarnou. Bebeu muito, problema no fígado, desencarnou. Bebeu, foi dirigir, bateu o carro, desencarnou. Tava tirando um racha, bateu o carro, desencarnou. Esses daí são suicídios indiretos. Então, nesses casos, tudo bem. A pessoa acelera o seu desencarno e também vai ter que responder por esses atos, claro. Mas, normalmente não. A pessoa vai desencarnar na data certa. É por esse motivo que, às vezes, o cara toma 10 tiros e não morre. E o outro tropeça, cai, bate a cabeça e desencarna. Vale lembrar que todo o período que a gente passa aqui na Terra, a gente tem que viver ao máximo no bem. Se esforçando para ter uma boa encarnação. Trabalhando, estudando, se melhorando a cada dia. Também vale lembrar que aquela pessoa que volta a ser do plano espiritual não é uma coisa ruim. O próprio Evangelho fala sobre isso. Que as pessoas falam, ai meu Deus, ele tinha vida pela frente e morreu com 20 anos. Aí o Evangelho questiona, que vida? Num planeta de prova expiação, cheio de dificuldade, correndo o risco de se envolver com drogas. Por exemplo, se o Joãozinho tinha apenas um propósito. Que era se acertar com um inimigo, um ex-inimigo dele. E aí ele, depois que foi feito isso, já estava pronto para ele voltar para o mundo espiritual. Aí ele desencarna e volta para lá. As pessoas podem até achar ruim, mas para ele foi uma boa. Porque se ele fica aqui, ele vai correr o risco de se envolver com droga, com bebida, com alguma outra coisa, virar um mercenário. Entre vários outros fatores. Além de ter que viver num planeta cheio de problemas e dificuldades. Que não chega nem perto do plano espiritual que está lá em cima. Plano superior principalmente. E é por isso também que o Espiritismo é contra a pena de morte. E é contra a eutanásia. Eutanásia, para quem não sabe, é quando a pessoa quer se suicidar. Porque não aguenta mais sofrer com alguma doença em específico. E uma doença que não vai ter cura. Então ela opta por desligar os aparelhos. Ou suicídio. Algo do gênero. Isso é permitido em alguns países. É proibido no Brasil. E é proibido perante as leis morais de Deus. Por quê? Porque a pessoa, às vezes, está lá no hospital. E ela vai ter aqueles meses ou dias. Últimos momentos dela. Ela vai refletir muito sobre a vida. Vai se desculpar. Depende, né? Cada caso é um caso. Mas há um motivo para ela estar ali. Então, às vezes, ela pede desculpa, por exemplo, para os seus familiares. Aquilo vai melhorar muito a vida dela e dos familiares. Mesmo que depois ela venha a desencarnar. Então, não somos nós que podemos decidir isso. Porque a gente não tem capacidade. A gente não sabe da verdadeira encarnação. A gente não sabe o porquê que tudo aquilo está acontecendo e tudo mais. Então, a pessoa que desliga os aparelhos. Ou que toma o veneno. Ou que opta pela eutanásia de qualquer forma. Ela vai ter que depois passar novamente por isso. Porque não conseguiu cumprir a sua parte. Mas é claro que nós estamos falando de um caso diferente. De alguém, por exemplo, que está em coma. E a família resolve desligar os aparelhos depois de muito tempo. Sem que a pessoa demonstre que vai acordar. Aí cada caso é um caso. Muitas vezes, aquele idoso que já está bem debilitado. Cheio de problemas e doenças. E não desencarna. Tem algum motivo para isso, né? Ele normalmente está espiando. Por isso ele está passando por aquilo. E está naquela situação e não desencarna. É por isso que a medicina que nós temos hoje não consegue explicar isso. Tem gente que morre simplesmente com nada demais. Tem gente que está lá cheio de doença. Já teve AVC. Já teve o primeiro coração e não desencarna de jeito nenhum. Vai beira a morte. Tem infecção e não desencarna. E tem gente com muito menos acaba desencarnando. Porque tem algo muito maior do que tudo isso que a gente pode ver. Com os nossos olhos físicos, olhos terrenos. E que a medicina de forma geral ainda desconhece. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir. De comentar, dar a sua sugestão também de outros vídeos. Criticar, elogiar. Falar o que você quiser. Mas pode falar aí abaixo. Que a gente gosta de teus comentários. Valeu, pessoal. E até a próxima. Não se esqueçam de curtir e compartilhar. Pois o Brasil precisa de mais espiritismo. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe. E até a próxima. E até a próxima. Obrigado.